Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Tô um pouquinho sumida, né? Quando começa a chegar aí o final de semana. E já vamos desculpando, eu tô com a boca meia... Tô com a boca meia torta, porque eu fui no dentista hoje, aí eu já tô com um pouquinho de anestesia na parte de baixo. Mas gente, vamos lá pra mais um vídeo. É um vídeo que vocês gostam muito, que é Mari Responde. Já vou pedir pra vocês que não são inscritos, se inscreve no canal. Então... Tem chegado, cliente. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o like. Meninas, isso me ajuda pra caramba. Deixa o like aí pra me ajudar, tá bom? Pro canal crescer ainda mais, eu tô muito ansiosa pra chegar nos 15 mil. E o pior é que a gente já tá em 14 mil e 300 quase. Então assim, já tô muito empolgada já pra mandar fazer o bolo, pra fazer aquela coisa lá em casa com meus familiares e alguns amigos. Então me ajuda aí pra gente bater logo, além de ter muita coisa legal aqui no canal, gente. E é isso. Bora lá pro vídeo agora de verdade. Hoje vai ser um Mari Responde, né? Tô gravando o vlog pra vocês, só que tá bem... De janeiro, minha gente, ainda deu pra ir. Agora é fevereiro. E até porque assim, deixa eu explicar pra vocês mais ou menos o porquê que o movimento tá bem fraco aqui na minha loja. Aqui a gente depende muito dos servidores públicos que trabalham na prefeitura. E desde eles pararam de trabalhar, acho que em novembro ou dezembro. E aí até agora, que já estamos em fevereiro, ainda não voltaram a trabalhar. Então eu dependo de receber e de vender pra essas pessoas que não estão recebendo. Então por isso que o movimento aqui na loja tá um pouco mais fraco. Eu tô me virando aqui nos 30, né? Não é pergunta, mas já tô esclarecendo. Mas vamos lá, minha gente. Vou falar o nome de todo mundo e todas as perguntas bem rapidinho. De Salles. Mari, cadê o link da dieta? O que está na descrição não tá funcionando. Gente, o link da dieta mudou. É outro link. Eu não sabia, mas vocês me falaram tanto que eu tentei entrar e realmente não tá funcionando mais. Aí o que eu vou fazer? Eu tô devendo muito pra umas inscritas que estão pedindo. Mari, a gente é nova. Faz um vídeo falando sobre a tua dieta. Mostra os resultados. E eu acredito que após esse vídeo vai ser o vídeo de emagrecimento. Falar um pouquinho pra vocês, já que eu já emagreci muito mais. E aí eu vou falar pra vocês. Eu vou fazer um vídeo e vou deixar o link lá. O link certinho pra vocês, tá bom? Então bora lá. Rita de Cássia. Ai, essa é das antigas, viu? Mari, você acha que ainda vale a pena abrir loja física nessa pandemia? Gente, eu acho que agora não. Porque além da pandemia, ainda temos aí esses meses que são muito complicados. Que são os primeiros meses do ano, né? Janeiro, fevereiro, pra mim mesmo eu tô sentindo uma diferença enorme, minha gente. As vendas caíram, acho que praticamente 50%. E eu tô vendo cada dia que passa piorar um pouco. Então assim, já tô tentando ver algumas coisas pra chamar a atenção dos clientes. Já tô pensando em fazer uma promoção aqui na loja. E é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acredito que se fosse pra mim dar um conselho, abrir a loja agora, eu falaria que não. Espera mais um pouco. Só que também tem casos e casos, né? Talvez pra você... Talvez aqui pra mim tá um pouco complicado. Mas já pra outra pessoa tá vendendo super bem. Porque já teve várias inscritas que mandaram mensagem. Olha, Mari, tá muito bom pra mim. Tô vendendo muito e tal. Então assim, é casos e casos. Bora lá, continuar. Graças a Deus chegou o cliente. Teve que atender. Acredito que tenha respondido, né? A questão da loja. Se tá indo bem vendendo online. Por exemplo, ai Mari, eu tô vendendo super bem. Só que é online e tal. Eu diria que continue. Continue da forma que tá dando certo. Deixo pra abrir loja um pouquinho depois. Porque esses meses não tão legal, não. Vamos lá pra próxima. Mari, como faço... Ana Cláudia Bento. Mari, como faço pra conquistar mais clientes? Gente, essa é uma pergunta que tipo... Eu tô tentando... Fazer várias coisas, assim. Questão de... De clientes pra você... Tem diferenças, né? Como você conquistar o seu cliente que vem aqui na loja. Conquistar pra fidelizar esse cliente. E também como você conquistar pra que os clientes venham até sua loja. Eu sempre falo pra vocês. Uma forma de conquistar muito cliente. Eu digo porque eu faço. Inclusive, estou fazendo o curso. Estou aprendendo muito através do curso, né? Vocês sempre tão me pedindo o link também do curso. Me perguntando. O link sempre fica na descrição dos vídeos. Eu vou deixar nesse também. E qualquer dia eu vou vir falar mais um pouquinho. Tô quase terminando meu curso. Foi o dinheiro mais bem investido que eu fiz. Porque vocês não tem noção. São coisas que eu nunca imaginei. Eu estou aprendendo com esse curso. Graças a Deus. Assim, é um tempo que a gente tem que investir muito em conhecimento. E é necessário, né, gente? Então, tá aqui uma pergunta. A gente tem que... Uma pergunta não. Já tô falando aqui pra vocês. A gente tem que estar sempre buscando mais e mais conhecimento, gente. Porque eu sempre fui muito de fazer as coisas na louca. Agora eu tô tentando... Eu tô já me, sabe? Me organizando melhor. E tudo isso vem através desse curso que tá me ajudando muito. Então, assim... Pra você conquistar clientes que você ainda não tem... Sempre falo. Investe nas redes sociais, provadores. Movimenta muito o... Tem um engajamento muito bom no Instagram de vocês, da loja, né? Se não tem, criem. Porque hoje é fundamental. A internet, a gente tá dominando tudo. É através da internet que vocês conseguem clientes. Que vocês conseguem vendas. Então, assim... A internet é algo que tem que ser muito bem investido, gente. Vocês têm que postar todo dia foto no Face. Face também eu vendo bastante pelo Facebook. Porque tem pessoas... Nem todo mundo tem Instagram. Então, tem que ser Instagram, Facebook. Vai no WhatsApp. Cria uma lista de transição. Pra você estar postando coleção nova. Tirando foto. Se vocês não conseguem tirar foto. Tenta achar alguém que tire. Sempre tem uma amiga mais bonitinha. Com o corpo mais bonito e tal. Então, gente. É isso. Pra vocês atrair mais clientes. Faz uma promoção. Faz uma vitrine bonita. Se você tem loja. Faz uma vitrine bem bonita. Coloca algo chamativo. Pega algumas peças e coloca uma promoção. A partir de tanto e tal. Isso atrai bastante cliente. Agora eu tenho outra história. Que é pra vocês fidelizar os clientes que vocês já têm. Que aí já é outra história. E é algo muito importante. Que às vezes a gente não pensa. Mas é muito importante fidelizarmos. É mais importante você fidelizar o cliente que você tem. Óbvio que tudo é importante. Mas é muito mais importante você fidelizar esse cliente aí. Que toda coleção tá aí comprando a você. Do que você ficar em busca de clientes novos. É óbvio que vocês têm que ter essa busca por clientes novos. Mas vocês não têm noção de como é importante vocês fidelizar os clientes que já estão na loja de vocês. Ou que já são clientes de vocês. Eu sempre agrado minhas clientes muito. Atendo super bem. Sou muito carismática. É muito importante o vendedor ser muito carismático. Atencioso. Tá? Alegre. Que converse. Que o cliente ele se sinta bem com você ali. Às vezes ele não vai levar nada. Mas você olha prova essa. E você conversa. Você tem aquela coisa. O cliente gosta tanto do seu atendimento. Que acaba levando alguma peça. Então isso ajuda muito. E também eu sempre agrado minhas clientes. Minhas clientes bem antigas que me compram. Eu sempre dou um mimo a elas. Quando elas vêm. Eu dou uma blusa. Eu dou alguma coisa. Eu falo. Olha escolhe aí o que você quer. Hoje eu vou te dar um presente e tal. Então eu acho que é muito importante. A gente às vezes fica muito estressado. O dia a dia. Da loja. Com as preocupações. E às vezes deixa de atender nossos clientes. Bem. Isso é um erro gravíssimo. Bora lá. Rita de Cássia. Ah. Já respondi esse. Ketlin Lopes. Mari. Os melhores fornecedores são do Ceará? Compensa comprar em São Paulo? Beijo. Gente. Não vou ter como falar do Ceará. Eu nem sei se tem polo de... Polo, né? Que vende em atacado. E no Ceará. Eu acho que talvez ela pode ter errado. Deve estar falando de Pernambuco. Que é onde eu compro. Eu compro hoje atualmente em Pernambuco. Gosto bastante. Apesar de que eu gosto da coleção mais de São Paulo. Quando eu vendia lá. Eu tenho alguns fornecedores bons. Assim. Eu não tenho fornecedor. Porque eu sabia onde comprar. Quando eu ia lá, né? E assim, gente. Eu gostava muito das minhas clientes também. Eu vendia horrores. 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 Comecei vendendo lá em São Paulo, né? Pegava muito na feirinha do Braz. E assim. Eu pegava muita coisa legal. Que dava pra mim vender. Um precinho muito bom. E eu vendia a vista, gente. Era muito bom. Eu sinto muita falta. Se eu morasse perto, com certeza. Eu compraria em Pernambuco e em Santa Cruz. Ou em Pernambuco. E também compraria em São Paulo. Mas se fosse pra me escolher. Eu acho que eu escolheria São Paulo. Eu escolheria comprar em São Paulo. Porque em São Paulo é uma das coisas mais diferenciadas. Apesar que aqui também tem muita coisa legal, gente. Tem muita, muita, muita. Mas não sei. É porque eu gostava mesmo de São Paulo. Adorava andar na feirinha da madrugada. Vamos lá. Goreta e Silva. Mari, como faz pra tirar seu salário? Como você faz pra tirar seu salário? Tem o valor estipulado? Ou depende do faturamento do mês? Gente, é agora. Então. Depende do faturamento, né? Mas eu tiro sim o meu salário. Que no caso, meu salário vem com as minhas contas pessoais. Vem, tipo, minha casa, né? Que eu construí. Tudo isso eu fui tirando da loja. Eu trabalhava do atacado. Mas também, gente. Não é só a loja. O da loja é muito pra investir na loja. Eu ganho através do YouTube também. Ganho com as minhas parcerias que eu tenho. Então, isso me ajuda em questão de minhas contas pessoais e tal. O da loja, ele fica um pouquinho mais pra loja. Mas ainda assim, eu tiro do da loja também. Então. Mas depende do faturamento. Porque você tem que investir na loja, né? Mais um. Tassi Silva. Mari, quantos cabides você acha necessário para abrir, montar, comprar para abrir uma loja? Eu amo seus vídeos. Muito obrigada. Um beijo, Tassi. Então. Gente, vocês acreditam que eu nunca contei? Mas assim, eu comprei bastante quando eu abri a minha outra loja que era menor. Eu acho que eu comprei uns 200 cabides, viu? Uns 200 entre todos. 200 ou mais. Porque a gente acha que não é muito. Mas gente, sem peças, você compra rapidinho. Sem peças. Aí tem que ser de 200 pra lá. Só que assim, você compra uma quantidade, tipo 200. Depois, se for precisando, você compra mais um pouco, mais um pouco. E vai acrescentando. Ivete Cosse. Acho que é assim. Olá, Mari. Tudo bem? Mari, quanto tempo levou para você tirar seu primeiro salário da loja? Gente, da loja mesmo. Vocês, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu era muito louca. Eu era muito segura. Eu tinha questão do dinheiro do meu negócio. Eu não mexia para nada. Eu só queria ir multiplicando ele. Muitas vezes passava algumas coisas, mas não tirava do dinheiro da loja. Porque, na verdade, às vezes eu arrumava o dinheiro e eu ainda colocava para reinvestir. Então, assim, demorou, acho que mais ou menos, mais de um ano. Um ano ou mais para mim poder começar a tirar o dinheiro da loja. Quando eu já tinha investido e que eu já estava ganhando um pouco melhor, né? Então, foi mais ou menos isso. Eu era muito fiel no começo. Eu não tirava o dinheiro, não. Eu queria mesmo era multiplicar o dinheiro. Hoje eu estou precisando mesmo. É me... Sabe? Por isso que eu estou fazendo o curso, minha gente. Porque eu necessito... Eu necessito me organizar financeiramente. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu faço muito dinheiro. Mas eu sou o tipo de pessoa também que não tenho dinheiro. Vocês estão entendendo, né? Em algum vídeo aí eu explico. Isso eu vi muito no curso e eu achei muito legal. Isso me fez, sabe, mudar o meu pensamento. Hoje eu já estou fazendo várias coisas totalmente diferentes em questão financeira, né? Então, assim, estou vendo uma urgência em mudar. Muito grande. Cida Galvão. Quanto você gastou para abrir a sua primeira loja? Com 10 mil dá para abrir uma loja física? Dá, dá sim. A minha loja, porque eu quis ela toda proxota, botei luz, botou teto. Foi tudo muito caro. Então, assim, só em questão de construção e móveis, eu gastei 10 mil reais. Aí, no caso, vinha a questão das roupas que você ia gastar mais um pouco. Mais uns 5 mil ou mais, tá? Então, assim, mas também porque eu quis a loja daquele jeito. Eu tive que construir, comprar portão. Não foi, tipo, você pegar um lugar já meio que preparado, né? Eu tive que fazer todo aquele... Eu tive que refazer todas as paredes. Por isso que ficou muito caro. Mas 10 mil eu acredito que dá para fazer uma loja muito bacana. Dá para comprar uns móveis, legal. Dá para comprar as araras, deixar bem bonitinha. E comprar roupa também, tá? A gente começa com o que a gente tem, minha gente. Tem que ser assim. Angélica Valentim. Onde você compra cabides, manequins, sacolas, essas coisas? Gente, é muito complexo. Vocês, às vezes, falam, Mari, divulga para a gente. Mas eu sou um tipo de pessoa que tudo que eu divulgo aqui para vocês, eu tenho um peso sobre mim. Então, por que eu não venho aqui divulgar um fornecedor para vocês? Porque... E se depois der um monte de problema? Tá entendendo? Aí eu vou me preocupar. Vai ser mais uma preocupação a mais. Porque sempre eu sou muito responsável nas coisas que eu faço. Vocês sabem disso. E assim, tudo que eu divulgo, eu tenho que colocar ali minha cara a tapa. Olha só. Entendeu? Então, eu tenho medo de vir aqui divulgar para vocês. E aí, depois dar problema, dar alguma coisa errada e vai falar. Foi Mari que divulgou. Então, por isso que eu não divulgo. Tá certo? A Thalita. Beijo, amor. E a Thalita tem canal no YouTube, viu? Minha gente, eu adoro. Eu fico horas aqui assistindo ela. Mari, não é comentário, não. Apenas um elogio. E você arrasa demais. Continue sempre assim, nos inspirando. Dia após dia. Ô, meu amor. Obrigada. Eu fico tão feliz. Tô precisando ouvir essas coisas, sabe? Eu, assim como vocês, de vez em quando, fico muito desmotivada. Mas eu tento vir aqui me contagiar e vir inspirar vocês também, minha gente, sabe? Mas, assim, não é fácil para mim. Não é fácil para vocês. Eu tenho certeza que não é fácil para vocês, sabe? Às vezes, as pessoas querem que eu venha aqui e mostre uma realidade totalmente diferente do que a realidade que eu tenho. Às vezes, eu acredito que as pessoas... Seria melhor se eu viesse aqui. Olha, gente, minha vida é flores. Eu tô ficando rica. E, assim, é tudo muito maravilhoso a vida. Mas não é, gente. O dia que eu tô bem, eu venho aqui e falo para vocês que eu não tô bem. O dia que eu tô bem, eu venho aqui. Já venho gritando. Já venho fazendo resenha. Entendeu? Mas a vida, ela é assim. Ela não é perfeita. Eu acredito que para ninguém, todas vocês aí que tem loja, que conseguiram, foi com muito esforço. Foi com muita luta. E não é fácil você manter uma loja. É muita coisa na cabeça. Acaba mexendo muito com o seu psicológico. Entendeu? É psicológico mesmo. Entendeu? Então, é isso, gente. Eu fico muito grata por vocês gostarem do que eu faço. E a maioria de vocês, eu fico vendo. Mari, você é realidade. E é por isso que a gente tá aqui. É por isso que a gente assiste. Porque a gente gosta de coisas reais. E eu fico muito, muito feliz, tá? Vamos lá. Laura Poliana. Como estão as vendas aí? Aqui está fraquíssimo. Minha gente, aqui está fraquíssimo também. Eu tô ficando meia, entendeu? Mas a gente tem que colocar na cabeça. Janeiro, fevereiro, março. Gente, eu acredito que até abril vai ser um pouquinho assim. Aí vem a questão da pandemia, que não pode ter festa. Porque antes o que nos salvava nós, lojistas, era o quê? As festinhas que tinha. As pessoas queriam roupa nova pra ir pra festa. Menina, o dia que era da festa aqui da cidade. Eu não sei como é que chama. Mas, nossa, o dia que era a festa daqui. Meu amor, eu já tava preparada. Comprava um monte de roupa porque vendia horrores. Mas e aí, cadê? A gente só teve o quê? Natal e final de ano. Que foi o que ajudou nós, lojistas. Mas agora, no começo do ano, carnaval passou que eu nem vi, minha filha. Eu não vendi e foi nada. Entendeu? Aí tá complicado. Aqui tá complicada as vendas, gente. Mas, assim, é como eu sempre falo. Eu vivo muito da providência de Deus. Eu sempre coloco Deus à frente de tudo. Eu sempre coloco minha vida, minhas necessidades nas mãos de Deus. E, assim, Deus, ele tá indo me dando aí o necessário, o básico e o necessário. Tô conseguindo pagar meu aluguel. Então, assim, a gente vai se mantendo, se mantendo. E, claro, a gente não pode reparar, né? Mas também tá muito fraca as vendas aqui. Mas estamos vendendo, né? Raísla Santos. Mari, sua linda, eu te admiro muito. Que Deus te abençoe cada vez mais. Você pensa em abrir uma loja só de atacado? Beijo, amor. E obrigado pelo comentário. Gente, vocês não têm noção. Eu sou um pouco meia louca. Gosto de aventura. Gosto de coisas novas. Então, assim, eu tenho muito em mente que eu, um dia... Gente, eu juro que eu não tô invejando ninguém. Juro por Deus. Mas quando eu comecei a vender no atacado, eu me apaixonei. Me apaixonei pelo atacado. E, assim, como eu vendo as blusas, eu sempre fico pensando. E se eu fabricasse essas blusas? E se fosse eu que fabricasse? Eu ia conseguir vender muito mais barato pras meninas. E se eu conseguisse fazer do meu jeito e tal, sabe? Aí eu fico pensando nisso. Então, eu acho que loja de atacado, não. Mas... Eita! Pronto. Agora os caminhões vieram tudo. Loja de atacado, não. Mas, com certeza, eu penso... Eu penso em fabricar, sim. Tenho esse pensamento e essa vontade. Liza Isabelle. Mari, quanto você investe por semana? Gente, depende de muito. Quando era nas outras... Assim, quando o movimento tava bem bacana, eu já cheguei a investir R$6.000, R$3.000, R$2.000, R$5.000. Depende muito da semana. E do que eu tava precisando aqui na loja, né? Agora, por semana, R$1.000, R$1.000, faço um pedidozinho, uma coisa. Porque tá muito fraco. Aí você acaba pedindo muita coisa e fica só acumulando na loja, né? Mas, assim, fé em Deus mês que vem já vai melhorar. E também eu não posso... A gente não pode parar. Eu estou sempre pedindo, sim, novidades. Tô investindo também em coisas mais, tipo, t-shirt. Tá saindo muito aqui na loja. Gente, esse tempo é muito bom de você vender coisas mais básicas. Por exemplo, t-shirt. As outras que eu trouxe venderam todas. Coloquei ganhando pouco. Um precinho muito bom. Essas aqui também, que eu vendo no atacado. Acabei de vender aqui. Minha salvação tá sendo elas. Porque tá vendendo super bem. Então, assim... É mais ou menos isso. Jô Pacheco. Mari, sua loja já tem site? Ou pensa em fazer um? Não, gente. Não pense em fazer site. Pelo menos por enquanto, não. Aline Assis. Mari, pra começar sendo sacoleira mesmo, sem loja física. Quanto você acha que é um valor ok pra comprar de mercadoria? Pode ter opção em tamanho nas t-shirts e vestido? Pode ter opção? Tá, vamos na primeira. Pra começar sendo uma sacoleira. Quanto você acha que é um valor ok? 100 reais. 200, 300, 400, 600. Foi o que eu comecei e foi com 600. E eu fui multiplicando. Gente, vocês têm que entender que vocês têm que começar com o que vocês têm. Que o importante é vocês começarem. Porque de 100 você faz 200. De 200 você faz 400. De 400 você faz 800. E vocês vão só multiplicando esse valor, gente. Então, não esperem vocês ter 4 mil reais, 5 mil reais pra fazer compra. Não. Vocês estão iludidas. Agora sim, a gente tem que pensar um pouquinho, tipo, se eu tenho só... Vamos botar um valor até menos. Se eu tenho só 400 reais. Se eu for comprar um jeans, não vai dar nada. Não vai dar nada. Então, você vai ter ali só aquelas 10 peças. Aí você não tem variedade. Você não tem tamanhos. Entendeu? Aí você vai ter que achar a pessoa que realmente queira aquela peça. Agora, se você pega... Eu só tenho 400. Que foi assim que eu comecei. Se eu tenho 400, eu tenho que ir pra peças mais baratas. Porque aí eu vou conseguir comprar mais quantidade. Mesmo que elas sejam baratas. Mas também tem aquela questão que não é você pegar e comprar qualquer coisa. Só porque tá ali a 10, 15 reais. Você vai lá e compra. Aí também não, né, gente? Aquela coisa feia. Tecido feia. Costura feia. Não. Você tem que ir em busca de fornecedor que tenha peças boas. Inclusive, eu já divulguei o fornecedor dos biquínis. Porque são lindos. Agora tá um calor. Aproveitar o verão. Pra quem tá querendo começar, tá ótimo, minha gente. Vocês dá pra comprar bastante peças. E vocês vão vender. Vão ter umas opções. Se vocês quiserem começar, tipo... Ah, vou começar só com moda praia. Tem um outro fornecedor que eu também divulguei. Que é moda íntima. Vou começar vendendo moda íntima. Um preço muito bom. 400 reais. Dá pra vocês comprar umas peças boas. E começar a vender. E aí vai multiplicando e girando o dinheiro. Então, gente. Eu acho que, tipo... Vocês têm que pensar. Não no valor. Mas em que vocês vão comprar. Se vocês... Eu vou investir esses 400 em t-shirt. É ótima opção. Essas t-shirts mesmo que eu vendo. São cinco. Cinco modelos de t-shirt. Vocês vão poder atender a cinco. Vocês vão poder atender a cinco tipos de clientes. Tipo... Ah, eu gosto desse modelo. Aí vocês podem atender ela. Ah, que ela não gosta desse modelo. Mas gosta daquele. Então vocês vão ter aí cinco modelos variados. Tamanhos variados. E é uma ótima opção pra vocês começarem a vender t-shirts. Nunca sai de moda. Então, assim. Pensa no que vocês vão vender. Até com um pouquinho de dinheiro. Já conheci pessoas que começaram com 200 reais, minha gente. Tá aí com loja. Ganhando muito dinheiro. Não se prendam a valores. E sim a força de vontade que vocês têm dentro de vocês pra vencer. Bora lá. Rosângela Barbosa. Mari linda. Por que você não contrata sua irmã pra trabalhar com você? Ela é tão linda e carismática. Minha gente, minha irmã não tem nada a ver com vendas. Minha irmã é muito tímida. Oi. Não. Mas eu acho que se ela fosse ficando na loja e tal, ela ia pegando o jeito. Mas ela é muito tímida. Muito mesmo. Não leva jeito pra venda. Você é uma pessoa muito, tipo... Não é como eu não. Que sou toda desenrolada e gosto de conversar. É não. Ela é bem na dela. Nossa, já acabou, minha gente. Ah, bora. Espaço mulher. Compensa muito mais ter loja no centro, Mari? Vou responder logo. Deixa eu ver. Aí você aconselha sair do bairro pra ir pro centro? Vale muito a pena? Tenho loja online atendendo algumas clientes em um espaço pequeno. Improvisado na minha casa. Responda, por favor. Bom, primeira pergunta. Compensa muito ter loja no centro? Compensa. Inclusive, eu já vim aqui mostrar pra vocês os valores e tal. E tipo, pra mim compensa muito. Eu não deixaria minha loja. Só que estamos numa fase que eu não deixaria. Se eu estivesse vendendo online muito bem. E tem o meu espaço na minha casa que tá vendendo super bem. Eu esperaria mais um pouco, gente. Sério. Eu esperaria um pouquinho a mais pra mim tá... Sei lá, pra mim, pra mim ver o que vai dar. Porque começo de mês é péssimo. Eu não dou essa dica pra ninguém abrir loja agora. Até porque você vai ter que pagar aluguel e tal. Tem muita coisa. Eu acho que não é hora de abrir loja. Não deixaria. Tipo, eu consigo ganhar aqui na loja. Vou me virando. Mas, ainda assim, é um pouquinho complicado, né? Michelle e Shelly. Mari, cadê o contato do rapaz que comprou seus cabides? Gente, eu não entendi a pergunta. Que eu comprei o cabide? Eu acho que é isso, né? O rapaz que eu compro meus cabides. Gente, é o que eu acabei de explicar pra vocês. Eu não vou passar contato nenhum. Porque eu não tenho nenhum tipo de parceria com essa pessoa. Eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade sobre essa pessoa. E eu acho que não é legal. Porque eu sei que vai dar problema. Todo fornecedor dá problema. Todo. Todo, todo. Às vezes vocês falam. Ai, Mari, fornecedor que você passou isso, isso, isso. Gente, todo fornecedor dá algum tipo de problema alguma hora. Não tem como. Se eu passar pra vocês, eu tenho certeza que vai ter vários problemas. Então, eu prefiro não passar. Mas também posso falar pra vocês, gente. Vai lá no... Tem o... O Instagram do Moda Center, né? Que é Moda Center, alguma coisa lá. Entrem lá. Lá tem várias dicas, inclusive, de fornecedores de loja, né? De acessórios de loja e tal. Então, entrem lá que acho que fica melhor. Eu tenho muito medo de passar coisas aqui que eu não sei. Que... Inclusive, eu já tive problema com ele, mas continuo comprando. A gente sempre se resolve. Eu não sou do tipo de pessoa que deu um problema pronto. Eu já vou condenar o homem porque deu esse problema. Não, gente. As coisas se resolvem. As coisas se conversam. Hoje em dia, as pessoas é muito... Muito intensa em tudo que faz. Tipo o fornecedor aqui, ó. Dos cabis... Das araras. Já vê arara torta. Já vê coisa faltando. E a gente sempre se ajeita. Agora, tipo... Se veio uma coisa, eu já vou com ignorância pro homem. Que não sei o quê. Que você tá me roubando. Que você é ladrão e não sei o quê. Não, gente. Não é assim, não. Eu não gosto de condenar as pessoas por conta disso, não. Quantas e quantas vezes eu vendi uma peça aqui e a pessoa levou quando chegou em casa. Ah, Mari, tá com defeito. Eu digo, traga pra gente trocar. Eu vendi pra você, mas eu juro que eu não vi. E às vezes a gente precisa ter esse senso de amor ao próximo também. De entender o próximo. A gente é... Sei lá. Já quer condenar por alguma coisa que aconteça. Então assim, eu tô ficando um pouquinho cansada nessa questão de fornecedores. Mas também pra mim... É igual vocês focam muito em Rick. Vocês falam... Ai, Mari. As estampas são tudo iguais. Se vocês quiserem, eu mostro aqui. Tem estampa igual que ele me mandou. Eu pago também os vestidos, gente. Não tem preferência. É porque sempre uma hora ou outra vai vir alguma coisa errada. Sempre que eu peço, vem estampas repetidas. Qual o problema? Sei lá. É porque a gente quer perfeição em tudo, né? Mas nem nós somos perfeitos, né? Por dirá os outros. Mas é isso. Olha o desabafo aí agora. Mas eu tenho muito medo mesmo. Eu poderia até passar, porque eu tenho um fornecedor que inclusive entrega correio. Mas, né? Como eu não vou aguentar a cabeça, porque eu já tenho tantos problemas pra resolver. Eu sei que eu não vou aguentar a cabeça. Aí, deixa pra lá. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vim aqui mostrar pra vocês. Responder algumas perguntas, né? Bem legais. Eu gostei das perguntas. E depois eu abro outra caixinha. Vou me seguir lá no Instagram. Porque lá, às vezes, vocês não tem noção. Eu posto minha rotina todinha lá no Instagram. Vocês não tem noção da fularagem que é mãe. Vocês já conhecem mãe. Mãe não aparece muito aqui no canal, mas... Mas mãe tá direto lá no meu Instagram. Toda hora eu vou postando. As meninas tão dando tanta risada com mãe lá no Instagram, minha gente. Eu posto tudo. Vocês não tem noção não do que mãe faz, viu? Então, vão lá. Eu vou deixar aqui na descrição minhas redes sociais, o meu Instagram. Vocês vão lá seguir se quiserem. E é isso. Até o próximo. Tchau.